Olá, eu sou a Vânia Oliveira do Mundo Cristalino e em mais um vídeo sobre as pedras. Bom, é um assunto que eu adoro e hoje eu quero falar para vocês sobre o cristal. Eu tanto tenho ele aqui em formato rolado, de uma transparência, como ele pode também ser leitoso, como translúcido. Tenho aqui a ponta de cristal, olha só que linda. Para você saber se a ponta de cristal realmente é natural e não fabricada, você pode contar que ela vai ter aqui na sua ponta seis lados. Então, sempre contando um, dois, três, quatro, cinco e aqui eu tenho um pedaço pequenininho que é o número seis. Então, sempre vai ter seis fatiazinhas para mostrar que ele é natural, que realmente ele só foi cortado embaixo, mas em si a ponta ela é natural. Por mais que ela possa ter sido polido nas laterais, o que importa realmente na ponteira de cristal é se ela tem seis lados aqui em cima. E eu também tenho ela em base, olha só que linda. Como eu já disse para você em outros vídeos, a base ela traz essa sofisticação e acaba virando mais um objeto de decoração para quem que você não quer que nem fique que é algo ali energético na sua mesa de trabalho, ou num ambiente que de repente os familiares não aceitam. Enfim, é excelente para você ter assim um formato de base. Eu acho linda porque essa é uma peça um pouco mais bruta, é diferente aqui da rolada. Ela está em formato bruto, não é a ponta, mas também é o cristal. Qual que é a diferença do cristal translúcido, transparente, para o cristal leitoso? O cristal em si, ele vai trazer uma força de fé, do acreditar, do ter confiança. O cristal transparente, translúcido, ele vai ter mais uma conexão espiritual, uma conexão divina. Algo para você se conectar ao seu anjo da guarda, à sua espiritualidade, a quem te acompanha. E o leitoso vai trazer mais uma função calmante. Por mais que você tenha essa força energética de acreditar, de fé, de realização, ele é um pouco mais calmo. Então, traz essa função de calmante. Essa é a diferença do cristal transparente para o leitoso. E você pode usar de diversas finalidades. É mais aconselhável uma pedra de uso pessoal e não necessariamente uso coletivo. Então, se você estiver em uma mesa de trabalho, que essa mesa seja sua, ou que apenas você tenha contato direto com essa pedra. Ai, mas tem algum problema se na minha mesa de trabalho eu tiver essa pedra ou qualquer outra e alguém pegar? Não, não tem problema nenhum, porque a pedra está destinada energética para você. E se de repente essa pessoa vir a tocar na pedra, ela vai ser absorvida. Tanto a pedra absorve a energia da pessoa e transmuta, como também essa pessoa vai receber a doação energética dessa pedra. Então, não tem problema nenhum se ela pegar, não vai carregar a sua pedra. Bom, se você gostou, curte aí o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. Aqui embaixo tem a descrição para você acessar o nosso blog, que tem mais informações de pedras, como também da nossa loja virtual. Espero que você tenha gostado e até o nosso próximo vídeo.